Beleza. O outro fechamento que a gente tem, os outros dois, é o fechamento simples. Na verdade, a gente fecha fase-fase, o TP, ou a gente fecha fase-terra esse TP. Tranquilo, pessoal? Sem segredo. Usa um TP só e ele manda um sinal para alimentação, como que é o que a gente vai ver aqui hoje. E ter o TP também a gente pode usar ele para grupo 1, que é fase-terra, tá? Para também mandar o sinal. Eu tenho o VAN aqui, VAN aqui. No meu TP, chegando no secundário dele. Da mesma forma, se eu chegar num TP de grupo 1, por exemplo, ele é 13800 para sair 220 no secundário. Nesse TP desse exemplo aqui, por exemplo. E eu chegar aqui, 138 raiz de 3, vai sair 220 raiz de 3 no secundário. Como eu falei, se chegar uma tensão menor no comando, por exemplo, na bobina de abertura, bobina de fechamento, motorização do disjuntor, pode ser que você queime os equipamentos, tá? Se ele foi projetado para operar com outra tensão. Vai chegar uma tensão muito menor, equipamentos, motores principalmente com tensões menores, sobrecorrente, perda de isolamento, fuga e por aí vai, como a gente já conhece, né? E aí E aí E aí E aí E aí